E aí galerinha, bom dia, salve salve, estamos aqui com mais um vídeo de Brawl Stars para o canal aí, e nesse vídeo eu vou falar para vocês aí que foi muito tranquilo como você vai pegar a skin da Pipe Mariposa, essa skin está muito top Muito linda, todo mundo está querendo pegar aí, jogando a Liga Estelar, cara, está tranquilo, pegamos ontem mesmo, mal chegou o Brawl Pass ontem, temporada 17, e conseguimos pegar, peguei ontem na live ao vivo, a skin da Mariposa, então como você vai pegar ela? Mas antes quero te pedir para você, ó, deixar o seu like aí, ver se você está inscrito no canal, inscreva-se, lembrando também já de cara que hoje à noite vai ter aí o sorteio também da skin do Bulgatuno pelo Instagram, tá jóia? Então uma skin, vou estar sorteando pelo Instagram, e a última eu vou fazer um torneio com a skin do Bulgatuno, então não perca a live de hoje à noite, você não pode perder Então vamos lá, galerinha, muito simples aí esse vídeo, vou só pegar aqui já a situação aqui, ó, do Edgan, beleza, aqui que ontem nós jogamos, né, com vários Brawlers aí, para pegar Então tá aí, ó, Liga Estelar, beleza, toda concluída aí, e ó lá, né, eu vou pegar agora a skin da Pipe Mariposa, cara, essa skin aí sensacional, caramba, muito top, tá bom? Então para você, cara, para você conseguir aí, fácil, fácil essa skin, basta aí você jogar com os dois players aí, que, pô, saibam jogar 3x3 legal, saber as combinações certas, né, para você subir rapidinho aí, beleza? Então não é difícil, tá, não é difícil, tá, pô, tá tranquilão, nós jogamos ontem, e pegamos, e GG aí, eu joguei com o Forte Stars, com o Jonathan, joguei com os inscritos, né, joguei com outros também, subimos com outros, teve o Lima, teve vários aí, né, jogando, tá bom? Então, muito tranquilo de você pegar, tá bom? Vai para cima aí, porque não tá difícil, né, então foi tudo completo aqui, ó, você pode trocar aqui É o ícone do jogador, né, então, tem um novinho aqui, cadê esse aqui, né, então tá aí, beleza? Então, cara, vai para cima aí que você consegue pegar tranquilinho, tá bom? Então, vamos lá, então, vamos, vamos trocar aqui, vamos pegar ela aqui, a skin da Pipe, eu já vou deixar na Pipe aqui, cadê a Pipe? Pipe tá aqui, eu tenho a skin da Pipe Lunar, né, e agora vai vir aí, cara, a skin da Pipe Pipe Mariposa, beleza? E aí, você tem que ter pontos estelares, 25 mil pelo menos, para você ali comprar, fazer a compra, com certeza você vai ter, né, então, moleza, moleza, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, tá aí, ó, confirmar a compra, legal demais aí, eu tô com 200k aí de pontos estelares, então, não vai fazer nem cócega, né, e deixe seu comentário aí, ó, né, nesse vídeo, o que você achou, né, dessa skin, pra mim, pra mim, maravilhosa, que é a skin da Pipe Mariposa, pra mim, é uma das melhores skins aí, dessa temporada, então, tá aí o novo visual da Pipe, né, de lourinha, agora ficou meio morena, meio ruiva, né, olha aí, ó, legal demais, tá bom, galera? Então, como você pegar, é muito simples, vai jogando aí a liga, pega dois parceiros, façam umas combinações super tranquilo, vai pra dentro, que é tranquilão, pegamos ontem, beleza? O Forte Stiles também tá feliz da vida, o Jonathan também, beleza? E ainda leva o pin aí de reação dela, legal demais, e aqui, ó, você vai vir aqui e vai trocar aí pela skin da Pipe Mariposa, fechou? Então, é isso aí, galera, vai pra dentro aí, que tá fácil, fácil, pegar essa skin, comenta aí no vídeo, o que você achou dessa skin, e se você já tá próximo de pegar, eu te vejo mais tarde aí na live, né, com o sorteio da skin do Bulgatuno, não perca, no canal aí, estamos sorteando a skin do Bulgatuno, né, junto aí com a Supercell, Valeu Supercell, abraço aí, abraço todo mundo, te vejo mais tarde na live, valeu, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!